Agora, vamos para um momento muito legal, muito interessante, que já é uma tradição também da Conferência de Planejamento. Em 2011, os fundadores e os associados do Grupo de Planejamento criaram o Prêmio Formadores e Formadoras. Eu chamo formadoras também porque, nesses oito anos, cinco foram mulheres que foram homenageadas, são pessoas profissionais, enfim, de planejamento, que realmente têm uma história e um histórico muito importante e que vem aí trazendo muito conteúdo e formando as novas gerações de planejadores das agências, das empresas como um todo. E, nesse ano, especialmente, a homenageada de 2020 tem um histórico incrível e a gente está muito feliz de poder homenageá-la. Ela se tornou a primeira planejadora estratégica a ganhar o Young Creatives. Ela também se tornou diretora de Planejamento muito cedo, aos 26 anos, da LODUCA, e foi a mais jovem mulher a se tornar diretora da LOE, aos 32 anos. Eita, que carreira acabada. Incrível. Ela decidiu, então, com isso, dar uma guinada na carreira, foi para a área de consultoria e sustentabilidade, para ajudar várias empresas nessa área e nessa discussão tão importante. Empresas como Coca-Cola Brasil, Bradesco e assim vai. Aí ela, então, resolveu dar uma guinada também, uma transformada na sua carreira, indo para um outro momento, e ela se reinventou, né? Abrindo a sua primeira empresa, trazendo esse aspecto empreendedor dela, e abriu a POP, Palhaços a Serviço das Pessoas, que há 12 anos leva a linguagem da palhaçaria para o universo corporativo. Eu amo o circo, tá? Eu sou pertinente de Palmas, lembra disso, né? Eu amo. Então, eu acho que é muito importante trazer essa energia de forma positiva também para o mundo corporativo. Em 2016, tornou-se a parceira do Francisco Nogueira, na consultoria Relações Simplificadas. E ela também é co-idealizadora da Semana da Cultura Psi. Todo o nosso carinho e homenagem para a Nina Campos, através de três profissionais que foram formados por essa grande formadora, que a gente tem o prazer de homenagear. Todos na tela agora, vai lá. Ouvir a voz de Deus. Obrigada. Oi, gente. Boa tarde. Bom, eu vou dar início aqui, então, ao momento arquivo confidencial da conferência do GP. E aí, quero contar uma história muito marcante da minha vida com a Marina. Obrigada, Marina. Enfim, hoje aqui à tarde no grupo de WhatsApp, eu estou louca porque eu estou liderando uma mesa muito desafiadora essa semana, fazendo mil coisas. E aí, eu fui ali no grupo do WhatsApp e falei, não estou conseguindo exatamente responder tudo. E aí, o Maroni me disse, bom, se você está fazendo muita coisa hoje, liderando mesas e tudo isso, com certeza foi porque a Marina te formou lá atrás e ele tem total razão. Então, obrigada, Nina. Tenho muito orgulho. Você fez parte de um momento e de uma história importante da minha carreira. A Marina foi a primeira pessoa que me deu trabalho em agência de propaganda. Ela me entrevistou e me escolheu como estagiária na Loduca, lá atrás, meu primeiro emprego em agência. Até hoje, eu tenho certeza que ela me escolheu porque a gente estava lendo o mesmo livro. Não era por nenhuma habilidade específica, até porque eu não tinha muito naquela época. Enfim, mas porque a gente estava lendo o mesmo livro, deu tudo certo. Eu cheguei um pouco tarde nessa festa chamada Marina Campos, porque pouco depois ela deixou o mundo da propaganda. E aí, eu fiquei muito mal. E aí, eu lembro de um almoço que eu fui com ela, e bem egoistinha, assim, querendo saber, poxa, Marina, acabei de chegar e você está saindo aí do mundo das agências. Ela, na época, já estava saindo para virar palhaça. E aí, eu pensava, mas por quê? Leva as duas coisas ao mesmo tempo, ganha dinheiro com propaganda. E aí, estuda Cláudio no paralelo, com aquela ilusão que dá, para a gente fazer carreiras e estradas paralelas. E aí, ela me deu uma resposta que eu carrego comigo até hoje. Ela falou, Ana, a minha escolha é transformar gente, não é mais transformar marcas. Eu devo ter feito uma cara muito esquisita, meio de choque, e ela, como boa estrategista, falou, mas pensa bem, transformar gente, no fundo, é transformar marcas. Está tudo aí, está tudo ligado. Não fica triste. Mas a minha escolha é essa. Neste momento da vida, eu prefiro transformar gente. Essa é uma frase que caminha comigo, assim, como um mantra. Então, assim, toda transição, escolha de carreira, e eu vejo essa frase em muitos momentos da minha vida, assim, até hoje. Então, Nina, obrigadíssima, assim, por esse ensinamento de guru da montanha. Fora tudo que eu aprendi, dê estratégia com você tão cedo. Mas isso me guia, assim, é uma estrela mesmo, pulsante na minha vida. Hoje em dia, a cada escolha que eu faço, eu sempre penso o quanto eu estou transformando gente. Obrigada demais por ser esse ser humano incrível. Você merece. Bom, minha vez. E para falar da Nina, ou Marina, ou Mar, como eu sempre chamei ela, eu queria contar duas histórias rapidinhas que eu tive com ela. A primeira história começa na faculdade, foi onde eu conheci a Marina, e a gente fez parte do grupo que criou a empresa Júlio na SPM. E aí, de cara, eu me apaixonei pelo jeito apaixonado, com que ela fazia qualquer coisa. De colar cartaz no mural da sala de aula, discutir proposta técnica para clientes. Depois da faculdade, eu não fui trabalhar em agência de publicidade, mas a Marina foi. Eu fui cliente, depois fui consultor, depois fui trabalhar num negócio estranho que estava nascendo, chamado Internet. E foi quando a Marina me chamou para trabalhar na Loduca. E aí eu falei, Mar, você tem certeza? Eu não sou publicitário, eu nunca trabalhei em agência de publicidade, eu não tenho camisa xadrez. E ela me falou, sem titubear assim, você é a pessoa certa. Aí, alguns anos depois, ela decidiu sair do mundo das agências, como falaram, e eu tive a honra de substituí-la na diretoria de planejamento. E isso nos leva à segunda história, porque foi nesse momento que eu falei para ela, Mar, eu não sei se eu vou saber o que fazer nessa sua cadeira. Não sei se a Marina se lembra disso. E ela, de novo, não titubeou e respondeu, você está pronto. Quando você se sentar nessa cadeira, você vai saber o que fazer. Enfim, talvez ela não faça ideia do quanto ela me ensinou sobre planejamento e, provavelmente, ela não faz ideia do quanto ela continua me ensinando sobre a vida. Mas eu acho que é por isso mesmo que a Marina merece demais essa homenagem de hoje. para ela saber, justamente, na frente de todos vocês, que ela fez muita coisa boa para mim e para muitas planejadoras e planejadores. Obrigado, Marina. A gente te ama demais. Oi, pessoal, tudo bem? Estou muito, muito feliz de estar aqui hoje falando da Marina. Eu conheci a Marina quando eu tinha 19 anos. Primeira vez que entrei a fazer uma entrevista em uma agência. e ela passou por tudo comigo. Foram muitos anos trabalhando junto. Ela foi no meu casamento, ela me ensinou sobre estratégia, foram muitas coisas. Lá vão 20 anos de história. Mas acho que eu quero aproveitar esse tempo que eu tenho para falar um pouco para muita gente que talvez não conheça a Marina. Não tem a Marina no radar o tamanho que ela tem. Não 1,50m ou 1,60m, que acho que ela tem, mas o tamanho que ela teve e o impacto que ela tem e que lição a gente deveria tirar disso tudo. E a primeira coisa para vocês entenderem isso é que a Marina, eu trabalhei com muita gente nesses anos de carreira. Tive o privilégio de trabalhar com muita gente muito talentosa em planejamento, como criativos, donos de agência, fundadores, empreendedores. a Marina é mais talentosa do que todos eles. Isso aí. E parece engraçado falar assim, a matéria-prima, sabe quando você olha um jogador, morreu Maradona agora? Que ele tinha um talento, ele tinha uma coisa, a Marina tinha essa coisa, esse poder, essa capacidade dentro dela. Mas o mais poderoso foi que ela escolheu transformar esse talento em virtude. Então, ela usava essa habilidade, esse poder dela de fazer as coisas tão bem para impactar nas pessoas, para fazer todo mundo melhorar, o trabalho melhorar. Então, eu aprendi com ela sobre estratégia, aprendi sobre agência, aprendi sobre o mapeamento dos fornecedores de pesquisa, aprendi sobre relações de trabalho, quando a gente trabalhava demais e aquilo roubava muito tempo da nossa vida pessoal, há 20 anos atrás. Aprendi sobre feminismo, lembro de dia que ela falou para mim coisa sobre feminismo que eu nunca imaginava, há 20 anos atrás. Aprendi sobre como comer, sobre se cuidar, enfim, muita coisa. E chegou um certo momento da vida que essa escolha que ela tinha feito, de ela era muito talentosa e ela usava isso para essa virtude, ela decidiu transformar isso numa outra coisa, ela decidiu transformar talento em impacto. E acho que foi a hora mais poderosa, porque tem uma coisa com as pessoas muito talentosas é que, assim, ser talentoso, você ser excepcionadamente talentoso paga muito bem. A recompensa é boa se você decidir por transformar esse talento em recompensa. Mas, em certo momento, ela não deixou de ser recompensada e tudo mais, mas ela escolheu aonde o talento dela ia fazer mais diferença em termos de impacto. Então, quando ela decidiu abandonar uma carreira com 32 anos, não era que ela era diretora da loira, era diretora geral da empresa. E tudo mais. Para fazer uma outra coisa, construir a sustentabilidade, virar palhaça, umas maluquices, assim. É porque ela queria deixar um impacto, ela viu onde aquele talento dela ia fazer mais diferença. Então, tentando cortar um pouco e não me alongar e não passar muito do tempo, rolou ontem aquele vídeo, né, da Glenn Close, assustada, porque a Fernanda Montenegro nunca ganhou Oscar no ano com a Gwyneth Paltrow. E alguém colocou no Twitter hoje a cena final de Central do Brasil. E eu fiquei olhando, assim, e vendo aquilo e lembrei, e fiquei pensando no mundo de hoje. Ano passado, o filme ganhou Oscar desse ano, aliás, foi um filme estrangeiro. Talvez a Fernanda Torres fosse nesse ano com Central do Brasil. O mundo é diferente, o mundo está mais pronto para reconhecer ela, para reconhecer a Fernanda, assim. E quando eu vejo tudo isso que a Marina fez, essas escolhas, a ideia de propósito, eu vejo que o mundo hoje está mais pronto para isso tudo que a Marina fez e representou e fez de diferença e a sorte é do mundo. Não que a gente deva para ela, porque ela fez o mundo ficar um pouco melhor e ter esse impacto. Então, acho que todo mundo aqui tem que ser muito, muito grato por ela. Eu sou muito grato por ter tido esse privilégio e por viver no mundo que ela ajudou a construir. Obrigado, Mar. A frase mais falada da pandemia, o seu áudio está fechado, caí nela. Vocês pediram tanto para não fechar, mas eu fiquei com medo de deixar ele aberto. quando o Newton me ligou e depois o Maroni me ligou para dizer que eu ia receber esse prêmio, eu fiquei assustada, porque eu falei, nossa, mas como assim? Aliás, gente, olha que triste, de 2020, ele já está comigo, não tem como receber o abraço com o prêmio, mas eu estou me sentindo muito abraçada pelos amigos que estão aqui falando e por todo mundo. Eu fiquei muito surpresa, e fiquei na dúvida, mas vocês têm certeza, vocês têm certeza mesmo. E o tempo foi passando, a pandemia foi chegando, e quando eu fui me preparando para hoje, eu pensei que o melhor do prêmio era poder ter uns minutinhos para agradecer publicamente, para poder falar obrigado, porque essa história, se ela aconteceu, e é tão emocionante ver ela sendo contada pelas outras pessoas, me ver e ouvir a partir da voz deles, mas poder agradecer tanta gente, e é isso que eu quero fazer. Eu parei aqui, pensei nos agradecimentos, mas com o que vocês falaram, Dani, Ken, Ana, eu lembro de todas essas histórias, o Deus das Pequenas Coisas, que era o livro que a gente estava lendo, totalmente eu lembro dessa história, eu lembro da entrevista com o Daniel, eu lembro do dia que eu falei para o Ken, tanto o dia que ele falou, eu falei, vem, quanto o dia que eu falei, você vai ficar bem, é claro que assim, além de apostar no Ken, eu estava rezando para dar tudo certo também, porque eu queria ir embora, mas é um prazer ter vivido essas histórias com vocês, é um prazer imenso, eu quero falar um pouquinho disso, e tem um tempinho aqui para eu falar, então eu agradeço o tempo e poder falar, e os ouvidos de vocês, e eu queria começar agradecimento do começo mesmo, que eu acho que onde a gente tem que começar, pelo meu pai e pela minha mãe, porque essa curiosidade ou as qualidades que eu tive como planejadora, especialmente, eu sei, eles me ensinaram todas elas, a curiosidade, o gosto pela leitura, pelo conhecimento, a minha mãe, eu acho que foi o meu estágio em publicidade, e eu só fui pensar nisso agora, porque ela tinha uma escola de inglês, e a gente passava o tempo todo pensando em como fazer para ter mais alunos, ela é uma comunicadora nata, eu acho que ela fez um dos primeiros eventos de live marketing do mundo, pois a gente morava numa cidade do interior, e ela fez o Halloween da escola dela na praça da cidade, foi um grande acontecimento, e eu acho que eu já fui aprendendo desde lá, então eu agradeço isso que eles me ensinaram, e eu cheguei muito capaz na faculdade, nas agências, porque eu tinha uma bagagem que eles me deram, esse meu agradecimento profundo a eles, e tem uma frase que eu gosto de lembrar, de um livro do Roberto Linsk, que fotografou muitos pescadores, eu estou tremendo, gente, tenho que confessar para vocês, e um dos pescadores chamava-se, chama-se, está no livro, Dododo Icuaraci, e ele diz que se sei é porque andei com quem sabia, então eu agradeço muito a Rita Almeida, a Rita Almeida foi para mim o que eu, pelas palavras desses queridos, pude ser para eles, é uma pessoa que me ensinou a planejar, uma pessoa que me ensinou estratégia, e que sobretudo me ensinou a ser ser humano, a ser uma profissional, ao caráter, a generosidade, isso foi a coisa mais importante, num ambiente tão competitivo, num ambiente de quem é quem, de quem tem as ideias, ela me ensinou que o que importa era o trabalho que ia sair, a construção coletiva, já estava nela, e eu lembro dos choques que eu levava, falava assim, nossa, é mesmo, porque ela pôde me ensinar isso, então, eu agradeço profundamente, é muito importante, muito importante. Duas mares também merecem o agradecimento na minha formação, a Mari Golfetti e a Mari Zampol, que também me ensinaram muito de planejamento e muito da vida, e eu acho que as duas coisas andam juntas, também queria agradecer o Celso Loduca, se não fosse ele, esse espaço todo que eu tive, e que ele não é conselheiro do GP ator, que ele deu para todos nós, se não fosse ele, o Daniel não tinha de estudar em Miami, né, Dani? Então, a gente agradece, porque foi o apoio em todos os sentidos, né, em acreditar nessa dupla, planejamento e criação, e acreditar que existe uma importância, um espaço para a área de planejamento. Formação, né, eu acho que é um encontro, então, se eu hoje estou recebendo esse prêmio, é pelos encontros, né, pela minha parte, mas pela parte dos outros, né, a Ana Paula era brilhante na entrevista, o Dani era brilhante na entrevista, quem eu já conhecia há muito tempo, então, não foi entrevista, mas, assim, eles já eram brilhantes, então, a gente só se encontrou, assim como tantos outros, né, para mim, o mais importante é que, além de tudo que a gente fez de trabalho e da diversão e de tudo que a gente fez de gostoso e de importante, a gente é amigo, então, eu agradeço a construção das amizades e o amor mesmo que tem, né, a gente é amigo já há quase 30 anos, essas pessoas e essa jornada, e acho que isso é a coisa mais importante que eu tenho, há dois anos atrás, passei um perrengue muito forte na vida e eu fui, acudia a esses amigos, né, e todos, todos me ajudaram, então, você fala, é isso, essa história, essa é a mais importante de todas, né, eu queria pedir desculpas para aqueles com quem eu falhei, que com certeza teve encontros que não foram tão bons assim, eu reflito sobre eles, eu penso que eu teria feito diferente, eu sinto muito pela minha parte nesse encontro, eu queria dar os parabéns para o GP, a gente não sonhava que o GP podia chegar onde chegou, eu queria dar os parabéns para cada um que dedica, gente, a gente não tem tempo para nada, o que é parar e dedicar o tempo para uma associação de classe, né, qual a importância disso, você achar espaço na tua vida para isso, então, a gente fez alguma coisa fundando o GP, mantendo o GP, a gente fez, mas não se compara a quantidade de trabalho que está por trás do que é o GP hoje, a gente, eu não sonhava que o GP pudesse chegar nesse ponto e que pudesse ter esse papel no mundo da propaganda, eu acho isso fundamental. Ontem, quando a Thais Fabres falou, a gente fabrica muita fake news na publicidade, mesmo com tudo que eu já refleti sobre propaganda, eu não tinha pensado, não tinha ouvido uma coisa tão dura como a publicidade fabrica fake news, né, isso é uma coisa ser repensada e eu vejo o GP pensando e repensando, totalmente inquieto, totalmente dedicado a fazer todo mundo pensar e refletir, e é isso que a gente tem que fazer, é isso que vai fazer todo mundo seguir em frente, a gente ser bom, a gente ser, nossa, então, é lindo, parabéns, Rodrigo, Newton, Flávia, que estão nesse momento, a todos que passaram e fizeram o GP chegar aqui, não se constrói, uma história, assim, com tanta coerência, né, com tanta consistência, sem a dedicação de tanta gente, então, muitos parabéns e um agradecimento, porque isso, vocês carregam essa história e levaram ela, assim, a lugares inimagináveis, assim, é muito lindo, muito lindo, os projetos são lindos, é, ai, eu, eu queria contar para vocês, né, que o tema desse ano é pluralismo, e é um tema essencial, ele foi escolhido antes da pandemia, a pandemia só veio para mostrar que isso é mais importante ainda, né, e eu queria contar para vocês, assim, eu continuo na área de formação, né, e num sentido de que hoje eu estou me dedicando a que a gente possa conhecer o nosso mundo interno, que a gente possa conhecer de onde vem, por que que a gente age, reage, por que que a gente pensa, você já parou, o Francisco sempre fala isso, você já parou para perguntar de onde vem seus pensamentos? Não os pensamentos, assim, das suas referências, o pensamento que aparece na tua cabeça, de onde ele vem, e eu estou dedicada a isso, e eu vou fazer um momento propaganda do meu canal no YouTube, Relações Simplificadas, por quê? Porque é lá que eu estou formando hoje, e eu desejo muito que a gente possa, estou ajudando, a gente possa se conhecer para entender o que é que faz, né, por baixo do iceberg da gente não ser plural, qual é a formação, como funciona o nosso mundo interno, como funciona o nosso universo psíquico, quando o Leandro Demori fala, a gente está numa armadilha psicológica, né, eu falo, é isso, eu estou trabalhando com isso, vamos sair dessa armadilha psicológica, quando a Eloá Fernandes ela falou, a gente tem um imaginário quase infantil, a gente precisa entender isso, então, eu convido vocês a ficarem comigo nessa jornada, assim, da gente continuar juntos, sair num processo, né, de nos trabalharmos, de nos conhecermos, de questionarmos o que acontece dentro da gente, o que acontece fora da gente, é isso, eu agradeço imensamente, novamente, Ana, Ken, Dani, que aqui falaram, mas tantos, tantos outros, eu tenho medo, eu falo assim, ah, não posso esquecer de falar, mas eu vou esquecer, era tanta gente, né, são tantas pessoas, mas muito obrigada, obrigada a todos vocês, eu ganhei flores lindas, então, nesse ano, 2020, eu queria que vocês vissem também que além desse prêmio, eu recebi flores maravilhosas do GP aqui em casa, enfim, é uma alegria, obrigada, obrigada, obrigada de coração a todos vocês, obrigada, GP, beijo enorme para todos. Obrigada.